Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Boa noite. A possibilidade de venda das estatais é o foco do nosso debate de hoje. Pois nos termos de acordo de adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pela União, o Governo do Estado inclui a privatização de três estatais do setor energético, a CRM e a Sulgás. Hoje nós estamos recebendo dois deputados aqui no programa. O deputado Valmir Suzin, que é o líder da bancada do PMDB, e o deputado Tarcísio Zimmermann, do PT, que é o líder do partido. Mas é claro que os fatos políticos ocorridos hoje na capital federal também serão analisados pelos nossos convidados. Lembramos que este programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também pelo Facebook. E que você pode participar aqui da nossa conversa através do WhatsApp 984516352. É o nosso número. Você manda o recado, manda a sua pergunta e a gente passa aqui para os nossos convidados. Boa noite, deputados. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, deputado Zanquim. Errei seu nome? Não tem problema. Vilmar Zanquim. Desculpe, desculpe, deputado Vilmar Zanquim. Eu acho que foi um deputado também, né? Exato, também. Desculpe, eu acho que foi ali na troca de candidato. Não tem problema. Mas seja bem-vindo igual. Obrigado. Eu acho que nós podemos começar primeiro falando do que ocorreu em Brasília hoje, porque foge completamente umas cenas de violência, um incêndio de um ministério, e a própria chamada da Força Nacional. Como é que vocês recebendo, como é que vocês viram essas questões? Deputado Zimmermann. Olha, na verdade, o dia de hoje estava já marcado para ser um dia de mobilizações e de manifestações em Brasília. E até as coisas transcorriam bem, normalmente, sem maiores problemas, enfim. Até a entrada em cena de alguns black bloc que, de fato, tiveram um espaço para agir surpreendente, né? Com aquela quantidade de forças policiais que havia em Brasília, é surpreendente que os black bloc tivessem tanto acesso ao ministério e possibilidade, inclusive, de incendiar os espaços públicos lá. Isso foi tão grave que, a uma certa altura, a Central Única dos Trabalhadores até chamou o seu pessoal de volta. Diz, ó, vamos sair daqui porque o nível de violência empregado contra os manifestantes era muito grande, mas contra os black bloc, surpreendentemente, as forças policiais se mostravam muito lenientes. Eu acho que, de qualquer forma, o episódio de Brasília, ele ilustra essa situação de crime que vive aquela capital, quer dizer, aquilo que o Procurador-Geral da República chamou de diálogos criminosos que envolveram o golpista Temer, se traduz também numa intervenção criminosa das forças de segurança atacando manifestantes e deixando livres os black bloc. É isso que, aparentemente, nós vimos hoje em Brasília. Evidentemente que para os protestos não interessa esse tipo de violência, porque isso desabilita muito, dá aquela ideia, não, são um bando de bagunça. Não, as pessoas que estavam lá estavam lutando contra o desmonte, a destruição do direito de previdência, contra o desmonte, a destruição de direitos trabalhistas, que estão sendo levados a efeito numa velocidade inacreditável por um Congresso que não tem legitimidade para isso e por um governo que não tem legitimidade para isso. Então, evidentemente, nós somos favoráveis ao protesto, à manifestação, mas lamentamos muito que essa se tenha dado margem a uma ação de um pequeno grupo. Segundo as notícias que a gente recebeu dos nossos companheiros que estão por lá, não eram mais do que 50, os que estavam efetivamente mascarados, enfim. Toda a organização do evento tinha, inclusive, um cuidado para não deixar ninguém com o rosto tapado, não permitiam a entrada, ou que manifestantes utilizassem o rosto totalmente tapado e depois entraram os black bloc, com aquelas toucas ninjas, com aquelas roupas pretas, enfim, e que acabaram tumultuando o ambiente. Deputado Zanquim, como é que o senhor viu esses episódios? Triste episódio hoje em Brasília, com forças de ambos os lados, muita violência. É uma pena que essas manifestações ganham a repercussão por conta da violência que é empregada, por alguns baderneiros irresponsáveis que não respeitam os espaços públicos, não têm o menor compromisso com aquilo que é do outro. E, infelizmente, vivemos esse momento triste, eu diria, afinal de contas, os prédios dos ministérios ali na esplanada sofreram avarias por conta da ação de alguns irresponsáveis. Nós queremos acreditar que não estão por trás dessas ações algumas instituições que legitimamente têm todo o direito de manifestarem as suas posições, de democraticamente protestarem, inclusive, mas queremos crer que sejam algumas poucas pessoas infiltradas nesses movimentos e que acabam, de fato, denegrindo a livre manifestação pública das pessoas e, principalmente, daquelas entidades que representam determinado segmento da sociedade. É uma pena que isso tenha ocorrido e esperamos que isso não volte mais a acontecer. Vamos voltar agora para o Rio Grande do Sul. Questão, então, da venda de estatais. De lado a lado, das necessidades, o que eu falei da questão de negociar a dívida, colocar como moeda até para negociar a dívida, como ficamos? Continuamos com o senhor, deputado? Pois não. O projeto da recuperação fiscal que foi aprovado no Congresso e já sancionada a lei pelo presidente Temer, a partir de agora, o Estado do Rio Grande do Sul vai tomar todas as providências no sentido de fazer a adesão a essa lei aprovada em Brasília. Especificamente naquilo que tu tocas, Maria Helena, que são as exigências desse novo contrato, tem a previsão da inclusão, inclusive, de garantias dentro desta lei, de bens do setor financeiro, de saneamento básico e do setor energético. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador já assegurou isso publicamente, que Banrisul, Corsã, estão fora de qualquer possibilidade de ser incluída nesta renegociação, como garantias, inclusive, até para a captação de futuros financiamentos. E esses outros ativos do setor energético, CRM, Sulgás e CE, é, de fato, a intenção do governo de retirar a previsão do plebiscito que está previsto na Constituição, para poder fazer com que esses bens possam ser federalizados, até colocados para a iniciativa privada, sim, mas dentro não apenas desta necessidade, desse novo acordo da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União, mas também por uma visão de Estado. Essas são empresas que já foram importantes, continuam sendo, mas a sociedade civil, o setor privado, pode dar conta desse segmento. Nós temos empresas que algumas dão prejuízos, enormes algumas, outras têm dado, no balanço, recursos de positivo, não dão prejuízo, no entanto, possuem alguns passivos que, no médio e no longo prazo, o Rio Grande do Sul não tem como atender. principalmente a questão de novos investimentos. Sulgás, CRM e a CE, tanto a geradora como a distribuidora, necessitam de aportes de recursos no curto e no médio prazo para poderem sobreviver nesse mercado altamente competitivo. E o nosso Estado é sabido de todos que não têm nenhuma condição de colocar recursos públicos nessas empresas. Já voltamos ainda, tem um assunto pela frente, eu queria ouvir a opinião. Até porque o deputado falou, e eu não tinha colocado a questão do plebiscito, da necessidade de um plebiscito para realmente haver a privatização. Mas se depender da oposição, parece que vocês não estão muito de acordo, deputado? Na verdade, assim, eu acho que a gente, esse tema, na verdade, nos permite discutir o tema da crise do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma crise que já vem de muitos anos e é uma crise que está fundamentalmente vinculada ao problema da dívida que o Estado tem com a União. Existem outros problemas também, um déficit previdenciário, enfim, mas, de qualquer forma, os déficits fiscais que o Estado vem tendo nos últimos anos, eles se devem ao problema da dívida. E aí, eu tenho chamado muito a atenção disso. As pessoas, muitas vezes, acham que o Estado do Rio Grande do Sul está endividado porque gastou mal, porque os governos foram ineficientes, porque isso, porque aquilo. Quando a gente vai examinar a evolução da dívida pública no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que a dívida vinha, assim, num processo de crescimento, sim, mas muito contido. Quer dizer, por exemplo, quando o governo Colares, e aí eu vou falar em valores de hoje, quando o governo Colares terminou seu governo em 1994, a nossa dívida pública, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, era algo como 24 bilhões de reais, a dinheiro de hoje. Aí, teve os quatro anos do governo Brito e teve o plano real. Quando terminou o governo Brito, a dívida tinha chegado em 54 bilhões de reais, muito parecido com o que ela é hoje. Hoje, ela é calculada em torno de 58 bilhões. O que aconteceu naqueles quatro anos? Não foi culpa do Brito, não foi culpa do governo que gastou demais, não foi nada. A dívida pública do Rio Grande do Sul subiu 120%, basicamente por conta da política de juros implementada pelo governo federal. Então, a culpa da dívida do Rio Grande do Sul é do governo federal. E, nesse aspecto, os movimentos que questionam a dívida têm razão. Quer dizer, isso é importante dizer. Eu tenho trabalhado isso no debate que a gente tem feito sobre o regime de recuperação fiscal e outras alternativas, esse tema. Bom, o que propõe o regime de recuperação fiscal? Ele, basicamente, dá três anos de moratória. Três anos de moratória, quer dizer, não precisa pagar durante três anos, mas não perdoa nada. E, em troca, exige questões que o Estado, que são, do nosso ponto de vista, extremamente prejudiciais. Quer dizer, ele exige a privatização de empresas públicas, ele exige, proíbe a concessão de novos benefícios fiscais e exige a redução dos benefícios fiscais à taxa de 10% ao ano. Ele proíbe a nomeação de novos servidores, quer dizer, a ampliação dos efetivos do serviço público. E, pô, no Rio Grande do Sul, nós temos uma carência de segurança, por exemplo, que é dramática. Nós imaginar que nós vamos ficar três anos sem poder ampliar o efetivo da Brigada Militar é muito dramático. Então, na verdade, ele exige tudo isso em troca do quê? De três anos de moratória. Depois dos três anos, pode ter até um período subsequente, mas vai ter uma dívida muito maior e não vai mais ter empresa pública se esse projeto for aprovado aqui no Estado. não vai mais ter empresa pública para sustentar, inclusive, uma estratégia de desenvolvimento do Estado. Alguém pode pensar que bom que vai ter que reduzir o incentivo fiscal, mas como que faz isso num país que é tocado a guerra fiscal? Nós vamos perder empresas aqui do Rio Grande do Sul e vamos ficar em piores situações. Então, nós entendemos que é uma má opção, é uma má opção esse... É uma má opção esse... Não, é que o senhor bateu no microfone agora, por isso que deu um chamão. É uma má opção do nosso ponto de vista adesão ao regime de recuperação fiscal e nós temos apostado todas as nossas fichas na Lei Candir, mas isso é um debate para a sequência. Temos mais tempo ainda, mas agora é hora de um intervalo. Peço licença a vocês, a você telespectador. A gente faz um breve intervalo e já voltamos. As privatizações das estatais estão no centro do debate de hoje. Nós recebemos o deputado Vilmar Zanquin, do PMDB, e o deputado Tercísio Zimmermann, do PT. Lembramos que esse programa é transmitido ao vivo no Facebook e também no site da TVE e que o nosso WhatsApp para você participar é o 984-5163-52. Lembramos também que a programação da TVE pode ser acessada no nosso canal no YouTube, que é o TVE Pública RS. Lá você pode acessar toda a programação, compartilhar com pessoas fora daqui do Estado. Tem muito programa bom aí para ser compartilhado com certeza. Pode até se registrar na página e receber aí a notificação dos programas da TVE. Deputado Zanquin, aqui tem uma pergunta do Evandro de Porto Alegre, eu já vou lhe passar aqui para os dois, mas é que como a questão da privatização está sendo levantada, que diz que se a privatização é tão boa quanto alega o governo, por que ele quer retirar a obrigatoriedade do plebiscito da Constituição Estadual? Nós temos uma questão que é a premência do tempo. Se imaginarmos que esses ativos podem ser utilizados dentro do regime de recuperação fiscal, nesse novo contrato, nós não temos tempo de aguardar a realização de um plebiscito que leva alguns meses. Mas não está descartada essa possibilidade se na Assembleia, quando dá votação, não for deliberado favoravelmente. O plebiscito não pode ser antecipado, inclusive? Mas tem algumas regras que devem ser observadas e aí tem um prazo mínimo, inclusive envolve a própria justiça eleitoral. Então, nós não temos condições de, por exemplo, em 30, 60 dias termos esse assunto resolvido. Esta é uma questão. Agora, a outra é a visão de Estado e uma discussão mais profunda, que é o tamanho do Estado. Se nós, que estamos há 37 anos trabalhando com déficit no Rio Grande do Sul, que não temos condições de fazer investimentos, sequer cumprir com as nossas obrigações mais essenciais, elementares, que é pagar a folha, por exemplo, do funcionalismo em dia, nós não podemos nem imaginar que o Estado possa aportar alguns milhões, na casa das centenas, ou até bilhões de reais, nessas empresas. Esta é a escolha que nós temos que fazer. Esse é o debate que tem que extrapolar a questão do próprio poder legislativo. Deve a sociedade também se manifestar através dos seus representantes na Assembleia e, como eu disse, se for o caso, numa consulta, na forma de plebiscito. Nós não temos nenhum problema em discutir esse assunto nesse momento. O Rio Grande do Sul tem que fazer escolhas e o nosso governo está propondo um caminho. E imaginamos que a Assembleia, através dos deputados que representa toda a sociedade, tem esse dever primeiro de se pronunciar. E, por fim, se tivermos que encarar o plebiscito, sem problema nenhum. Não é uma questão da privatização ser boa ou ruim. É uma questão de, nesse momento que nós estamos vivendo, de enormes dificuldades, de discussão mais profunda, que é o tamanho e o papel do Estado. Deputado. Na verdade, é isso mesmo. Nós temos uma posição diferente. Nós entendemos que o Estado, que é bom que o Estado tenha empresas públicas. E, neste caso, as empresas que estão postas aqui, a CE, a Sulgas e a CRM, todas as três foram lucrativas no ano de 2016. Evidente que o Estado tem dificuldades e vem tendo há muitos anos. E, como eu falei, a causa principal dessa dificuldade foi a política monetária do governo federal, que hiper-endividou uma porção de Estados e hiper-endividou o próprio governo federal ao tempo do plano real. Mas nós entendemos, por exemplo, a CE. A CE, entre todas as companhias energéticas do país, e a maioria delas são privadas, foi a companhia que mais investiu no período 2013, 2015. Ora, se a CE conseguiu investir nesses anos, que foram anos duros, difíceis, ela certamente poderá ter condições de investir mais. A CE tem hoje uma ação contra o governo federal, pedindo, e uma ação que ela vai ganhar, porque já ganhou uma ação idêntica relativa a um outro período, uma ação que corresponde a R$ 8 bilhões de indenização por conta de políticas executadas pelo governo federal ao longo do período de funcionamento da CE. Então, a CE vai ganhar isso e, certamente, com isso, ela terá condições de continuar investindo. A Sulgás e a CRM, elas foram, ao longo de todos os anos da Sulgás, ao menos dos últimos anos, foram empresas lucrativas. Eu tenho aqui o dado da CRM e da Sulgás. A Sulgás teve um lucro, no ano passado, de R$ 53 milhões e a CRM, um lucro, em 2014, de R$ 23,5 milhões. Então, eu acho que... Mas eu acho que o fundamental é a gente pensar assim, isso resolve o problema do Estado? E aí eu sou obrigado a dizer que não resolve. E vou dar um... Eu sei que trabalhar com números sempre é xarope, porque é difícil a gente guardar. Mas o governo, o Rio Grande do Sul, ele paga para a União em dívidas todos os anos algo como R$ 3,2 bilhões, R$ 3,5 bilhões. Quanto o governo do Estado pretende arrecadar com a venda da CE, da CRM e da Sulgás? Segundo o secretário Giovanni Feultes, e tem uma matéria no valor do início desse ano, ele estima que possa arrecadar entre R$ 3 e R$ 4 bilhões. Ora, isso resolve um ano. Um ano da dívida. Quer dizer, não resolve absolutamente nada em termos de médio e longo prazo. E esse tipo de política de curto prazo é que nós temos que evitar, nós temos que fugir disso. Essas empresas, a CE distribuidora, ela tem problemas, ela tem efetivamente prejuízo, mas a CE geradora tem lucro. Então, não são elas que estão inviabilizando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que a alternativa aqui, e a Assembleia tem trabalhado esse tema, é o ressarcimento da Lei Candir. se nós obtivermos os ressarcimentos previstos pela Lei Candir, nós teremos a cada ano R$ 4 bilhões. Não o que nós teremos uma vez com a venda da CE, da CRM e da Sulgás, mas nós teremos a cada ano os R$ 4 bilhões que nós teríamos, ou aproximadamente isso que está estimado. Então, nós, evidentemente, o governo não tem voto hoje, Zanquim, para aprovar a queda do plebiscito. E nós não votaremos a favor dessa matéria. As bancadas do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, uma parte da bancada do PTB, a Rede, o PPL... Precisa quantos votos? 33, tá? 33. 33. O governo não tem esses votos e não terá amanhã também. E nós pretendemos, inclusive, quero dizer isso de público, deputado Zanquim, pretendemos impedir que o Estado adira a este mal fadado. Isso é um... Aliás, é um nome desses tempos atuais, Maria Helena e telespectadores. Regime de recuperação fiscal. Ele é, na verdade, um regime de vassalagem do Estado à União. Vassalagem. Em troca de uma moratória de três anos, de uma carência de três anos, não tem perdão de dívida nenhum. Nós temos que privatizar, temos que desmontar a nossa economia, não podemos melhorar o serviço público. O deputado Zimmermann, é importante se diga, o Rio Grande do Sul enfrenta o auge de uma crise financeira. Esse regime de recuperação fiscal vai nos possibilitar a respirar, a conseguir cumprir com as obrigações mais urgentes, como o pagamento da Folha do Funcionalismo em dia. Nós já respeitamos a posição da bancada do PT, outros partidos que pensam diferente. Mas não querer que o Rio Grande do Sul vá aderir a esta proposta é não querer que o Estado consiga, no curto prazo, já no mês seguinte, cumprir, por exemplo, a sua obrigação com os servidores. É a única maneira que nós temos nesse momento. Há outras discussões que podem ser feitas, algumas até já estão em andamento, como a questão da Lei Candir, no âmbito judicial. Mas qual é a alternativa que nós temos nesse momento? Então, nós vamos trabalhar no sentido oposto, de fazer com que a Assembleia aprove, sim, a adesão ao regime de recuperação fiscal, para que nós possamos aqui, no Rio Grande do Sul, cumprir com a Folha do Funcionalismo, por exemplo, no final do mês. Mas o deputado Zimmermann colocou uma questão que eu quero concordar com ele. Esses ativos do setor energético, sul-gás, CRM, CE, não é uma questão de curto prazo apenas. É pensando no médio e no longo prazo. Essas empresas, no médio e no longo prazo, vão exigir aporte de recursos num volume astronômico por parte do Tesouro do Estado para poderem sobreviver nesse mercado altamente competitivo. A CE, por exemplo, distribuidora, tem uma dívida líquida de 3 bilhões de reais. A CE geração tem um passivo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, embora tenha dado contabilmente lucro no ano que passou. A própria CRM, que tem uma única empresa que é cliente e que não possui condições de fazer uma modernização na empresa para poder continuar competindo e ampliando o mercado, a Sul-Gás, que também tem este cenário, nós não podemos condenar essas empresas a fecharem as portas. Logo ali adiante, ou o Rio Grande do Sul acabar se endividando ainda mais para ter que salvar essas empresas. É sim uma visão de gestão e de Estado e de qual o papel que o Estado tem que ter nos dias atuais. Nós entendemos que são nas áreas mais importantes para o cidadão, segurança, saúde, educação, infraestrutura, e não numa empresa que nós a respeitamos da área de mineração de carvão. Pelo WhatsApp aqui, o 984516352, o Fábio de Gravataí, pergunta se com toda essa corrupção, o governo e privatizações, essas palavras também não estão quebrando o país. O que você sabe? Não, na verdade, deixa eu retomar um pouco, eu acho que a pergunta do Fábio é importante, mas deixa eu retomar um pouco esse tema que o deputado Zanquim trouxe aqui. Olha só, desde o ano de 2016, desde o ano, nós estamos em 2017, portanto, desde o ano passado, o governo do Estado já não vem pagando a dívida com a União. No ano passado, o governo do Estado pagou só 700 milhões, 701 milhões da dívida com a União, quando normalmente paga 3 bilhões e 700, algo desse tipo. E mesmo não pagando a dívida com a União, não colocou os salários em dia, atrasou o 13º, enfim, pedalou e essa coisa toda. Na verdade, nós temos dito que é uma opção do governo do Estado em não pagar o salário em dia. Agora, quanto a investimentos nessas empresas? A CRM não dá para dizer que seja uma empresa não competitiva, ela é competitiva, é uma empresa saudável, é uma empresa que teve bastante modernização no último período. A CE, como eu falei, é a que mais investiu. Ela tem passivos. Passivos por quê? Quando no governo Brito foi privatizada a CE, teve dois terços do seu, digamos assim, da sua receita privatizada, mas todo o passivo trabalhista ficou para dentro da CE que sobrou, daquilo que sobrou. Então, evidentemente, isso pesou mais. Mas eu falei, o deputado Zanquim aponta aqui, passivos da ordem de 4 bilhões. Mas a CE, ela tem direitos com a União de 8 bilhões. Mas aí são suposições, Dr. Zanquim. Não é suposição porque o Estado ganhou. Nós temos um crédito que poderemos receber. Isso depende de decisão, inclusive judicial. Mas o que é importante, Zanquim, o fato é que essas empresas estão com dificuldades. E o futuro é muito temerário. E das três, qual a que está em... Não, a que tem menos, a que tem mais dificuldades. Essa é a CE a distribuição. Essa tem problema, inclusive, na questão da própria manutenção da concessão. Porque se for por dois anos consecutivos com prejuízos, nós podemos, inclusive, perder a concessão. E aí não tem mais valor nenhum de mercado. Porque o que vale numa empresa dessas é a concessão, não é o patrimônio físico. Então, tem uma série de questões que nós precisamos discutir nesse momento com muita responsabilidade. Agora, deixa eu fazer aqui uma colocação, deputado Zimmerman, que a sua afirmação precisa, no mínimo, ser contestada aqui. Não é opção do governo não pagar o salário em dia dos funcionários. Alguém, o governo tem, nesse momento, que fazer, sim, com que se mantenham os arrepasses constitucionais, por exemplo, e se impõe, na situação de crise financeira que nós vivemos, o sacrifício aos servidores, infelizmente. Mas eu vou dizer, Sanquinho, aí eu vou dizer aquilo que eu já disse muitas vezes na tribuna da Assembleia. O Rio Grande do Sul, que um partido governa, é o mesmo Rio Grande do Sul que outro partido governa. O PT governou por oito anos o Rio Grande do Sul. Esse mesmo Rio Grande do Sul. Mas eram situações diferentes. Situações diferentes. Mas, quando o PT assumiu lá, a primeira vez, em 99, recebeu o governo do governo Brito, já com história de parcelamento de salário. Depois, durante o governo Olívio, não houve um mês de parcelamento, não houve um mês, um dia de atraso de salário. Aí, depois, entrou o Rigoto e voltou a parcelar salários. Entrou a Ieda, voltou a parcelar salários. E aí, entrou o Tarso. Aí, não teve um dia de parcelamento de salários. Aí, entrou o Sartori. Vejam só, o Rio Grande do Sul, de fato, opera com déficit. Mas, o déficit de 2016, por conta da não necessidade do pagamento da dívida, ele já foi hiper pequeno. Foi de menos de 150 milhões de reais. Ora, qualquer prefeitura... A prefeitura de Porto Alegre, provavelmente, teve um déficit maior que esse no ano passado. Ora, se você tem um déficit tão pequeno, por que você não paga o salário em dia? Porque isso é uma opção de não pagar o salário em dia. Deixa eu colocar aqui. É uma opção de não pagar. Em relação ao governo... Porque o governo Tarso pagava em dia. Mas o governo Tarso pagou em dia porque retirou 7 bilhões de reais dos depósitos judiciais, que hoje não tem mais, porque retirou 4 bilhões do caixa único, que hoje não tem mais e nós estamos devendo. Se a gente olhar, Zanquim... Porque pegou quase 1 bilhão do empréstimo para o financiamento para fazer asfalto nos municípios e botou para pagar a folha. Essas fontes de recursos se esgotaram. Nós não temos mais. Se tivesse, por exemplo... A ponte que o Estado teve de 3 bilhões, Zanquim, o Estado deixou de pagar 3 bilhões da dívida no ano que passou, por isso nossa dívida inclusive cresceu. Mas só num compromisso a mais que esse governo herdou do governo Tarso, por exemplo, merecido, aliás, o aumento para os servidores da área de segurança foi de 4 bilhões de reais, por exemplo. Então, primeiro, não é verdade, não foi 4 bilhões. Não, é verdade, sim, ao longo dos 4 anos... O Estado do Rio Grande do Sul não dá, assim, pois é, mas 4 anos não é 1 ano. Mas então, a cada receita, o deputado Zimmermann foi um grande prefeito, a cada receita que o Estado tem e teve agora, nesses últimos anos, correspondia a uma despesa até maior, que já estava, inclusive, prevista lá, no próprio plano plurianual. Então, nós não estamos falando aqui do ingresso de novas receitas, como esse aí, de deixar de se pagar a dívida com a União, sem ter despesa que correspondesse a compromisso. Eu tenho que fazer um intervalo agora? Tá bem. Ele é rápido, mais um intervalo e nós já voltamos com o debate TVE de hoje. As privatizações são assuntos do debate de hoje. Nós estamos recebendo o deputado Vilmar Zanquin, do PMDB, que é o líder da bancada do PMDB, e o deputado Tercísio Zimmermann, do PT, que é o líder do partido lá na Assembleia. Eu vou voltar com a participação dos telespectadores, que participam através do nosso WhatsApp, 98456352, que estão aí nos prestigiando. E participando aqui, o Marcos Nascimento, ele faz uma pergunta parecida, a questão de vocês relacionarem um pouco essas questões da corrupção e as privatizações. Boa noite, que ele diz que é contra o tipo de... Primeiro, ele abre dizendo que é contra as manifestações que quebram o patrimônio público, das imagens que a gente mostrou no início do programa, do que ocorreu hoje, as tristes imagens do que ocorreu hoje na capital federal, em Brasília. E o Edilson, pergunta direcionada ao deputado Zanquin, se a política de Estado deve ser mudada em prol do privado, eu não entendi muito bem a conclusão dele, mas já que não garanta a produção de empregos, eu não sei se ele acha que o governo tem que incentivar mais a produção de empregos e não... E se a privatização, isso não tira isso, eu acho que é isso, eu não sei. Vou mandar de novo a pergunta, Edilson. Essa é a primeira questão, evidentemente, nós também, e aí eu posso até falar pelo Zanquin... É do Marcos Nascimento. É, do Marcos. Nós somos contra a corrupção, nós somos contra também a destruição de patrimônio público, já falamos isso no início do programa, isso infelizmente é um pequeno núcleo de infiltrados que perpetrou esses atos lá em Brasília. Agora, eu acho que o tema, o tema que nós estamos debatendo aqui é o tema da viabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. É evidente que nós temos uma visão política distinta. Nós entendemos que o Estado, que é importante que o Estado disponha de empresas que possam alavancar o seu desenvolvimento, alavancar políticas públicas. Tem muitas políticas públicas que a empresa privada não faz, literalmente. Agora, neste caso em particular, dessas três empresas, o que nós estamos discutindo é se vale a pena privatizá-las para aderir ao regime de recuperação fiscal. Nós dizemos que não, e nós temos apresentado essa alternativa da Lei Candir. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que os Estados têm direito a ressarcimento. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma perda anual da ordem de 4 bilhões. Isso também acarreta perdas aos municípios. E o que nós estamos propondo como principalidade aqui para o Rio Grande do Sul é a luta para que a Câmara dos Deputados e o Senado, eles têm um ano para fazer isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, regulamente o ressarcimento. Eu nem falo dos 45 bilhões que o Estado já perdeu, mas eu falo dos que ele está perdendo a cada ano, esses 4 bilhões. Isso resolveria o problema da dívida. E se nós tivermos resolvido o problema da dívida, nós teremos resolvido o problema da viabilidade financeira do Estado. Então, nós entendemos que é muito mais importante a luta em torno do ressarcimento da Lei Candir, até porque o Supremo determinou que isso fosse feito, o Supremo Tribunal Federal, do que trabalhar a adesão ao regime de recuperação fiscal ou as privatizações. O senhor quer continuar? Não, eu concordo com essa posição, deputado Zimmermann, de que nós temos que nos unir todos em torno do ressarcimento dos valores da Lei Candir. De fato, são valores altíssimos, superam a casa dos 40 bilhões de reais desde 1996, quando foi criada a lei. O governo nunca regulamentou essa legislação e nós perdemos muito dinheiro, muitos recursos que poderiam não se viessem. Nós não estaríamos nessa situação com certeza. No entanto, junto com esta luta pelo ressarcimento, nós temos essa questão da recuperação. nós até poderemos condicionar a União que faça o ressarcimento, mas aí nós dependemos talvez até de uma decisão e pode entrar numa contenda judicial, porque se a União disser, e como de fato demonstrou ao longo dos últimos anos, de não ter a vontade de fazer esse ressarcimento sem uma decisão judicial, por exemplo, nós não teremos sucesso nesse momento na questão da recuperação fiscal com a Lei Candir. Então, precisamos sim lutar pelo ressarcimento dos valores, esperamos que haja essa regulamentação já determinada pelo STF, mas esta é uma luta, uma discussão paralela, junto com a discussão e o debate da recuperação fiscal. Pois é, e diante da instabilidade que está hoje o Brasil, até tem uma pergunta hoje aqui sobre, e eu já queria encaminhar a vocês também, nas questões políticas do futuro do país um pouco, questão do presidente Temer, se pode ser cassado, se vai renunciar, ou se terem eleições diretas, aqui tem uma pergunta do deputado Felipe Petri, aqui de deputado, do telespectador Felipe Petri de São Leopoldo, sobre sucessões, qual é a posição de vocês quanto a isso? Porque essas negociações também dependem muito de como vai estar a segurança que vai nos passar o futuro aí do país. O problema todo é que a cada novo dia surgem novos fatos que acabam colocando o país nesta situação e agora praticamente paralisado de novo. Nós até a semana passada já comemorávamos a recuperação da economia, o governo estava tendo, ao menos transmitindo a confiança, a credibilidade ao mercado, já havíamos estagnado a recessão e com a possibilidade, inclusive, de aumento do PIB já para esse ano. Infelizmente, vieram à tona essas denúncias e a primeira consequência é, novamente, o mercado gera uma desconfiança tal que acaba paralisando novos investimentos e o país, até não se resolver todas essas questões que envolvem o comando do país no campo político, nós teremos, sim, consequências no campo econômico. Infelizmente, nós esperamos que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível pela permanência ou pela saída do presidente, que se tome uma decisão e que o país possa voltar o mais rápido possível a uma normalidade. O senhor teria algum nome? Não, eu acho que é temerário, nesse momento, começar a se lançar nomes para a eleição indireta ou direta. Tudo ao seu tempo. O que nós queremos é que essas crises passem o mais rápido possível para que o Brasil volte à normalidade e que nós possamos vislumbrar num horizonte muito próximo um crescimento, um desenvolvimento, porque isso tem afetado a vida de todos os cidadãos. Eu acho que a própria instabilidade, neste caso, ela nos favorece. favorece a busca de uma saída para o estado do Rio Grande do Sul e para os outros estados que são exportadores e que têm o direito ao ressarcimento. Acho que essa instabilidade até nos favorece. Quer dizer, um governo, quando ele está muito firmezinho, aí é que ele não abre a mão. Eu acho que é uma situação dramática. Eu, evidentemente, não trabalho nem um pouco com a hipótese da continuidade do governo Temer, depois daquilo que nós ouvimos aí nas gravações, enfim, e vimos nas atitudes, as malas de dinheiro e não sei o que mais, evidentemente, isso é um governo cercado do crime. É um governo, vamos dizer assim, mergulhado no crime. Então, nós temos defendido a ideia do fora Temer, de diretas já, de parar as reformas, mas eu, esse desmonte dos direitos trabalhistas e previdenciários, mas eu acho que, no caso do Rio Grande do Sul, quer dizer, o que nós temos objetivamente? Nós tivemos uma aprovação de uma lei que, do nosso ponto de vista, é cruel com os estados que estão endividados. Mas nós temos também um congresso, quer dizer, deputados estaduais, deputados federais e senadores do Rio Grande e de outros estados que têm interesse, que têm, por ordem do Supremo Tribunal Federal, a obrigação de regulamentar aquilo que o estado do Rio Grande do Sul tem direito. E nós achamos que este é o caminho, quer dizer, até o final do ano, os deputados federais e senadores, bem pressionados, e a Assembleia está fazendo o seu papel nesse sentido, bem pressionados, podem regulamentar e a gente ter uma solução para a crise financeira do estado do Rio Grande do Sul via um encontro de contas entre as perdas da lei Candir. Pode ser até do passado, a gente pode abrir mão, mas não do presente. as perdas do presente para que isso recomponha aquilo que nós deveríamos pagar a dívida. Então, eu acho que a nossa luta deve ser esta, eu insisto muito nessa ideia. O que adianta nós termos três anos de moratória de uma dívida e depois ela, hoje é de 58 bilhões, lá daqui a três anos ela vai ser de 85, e aí como é que nós vamos pagar? Quer dizer, aí não vai mais ter empresa para privatizar e o estado vai continuar quebrado. Nós, eu acho, nós temos que buscar a solução via esse encontro de contas da lei Candir. O estado tem um direito, o Supremo reconheceu esse direito, os nossos deputados federais e senadores têm a obrigação de socorrer o Rio Grande e por isso não precisa privatizar. Nós entendemos também que o estado do Rio Grande do Sul e a presidência da Assembleia, o deputado Edgar Preto e o próprio governo gaúcho têm feito movimentos nesse sentido de pressionar o governo federal, o Congresso, para que haja esse ressarcimento da lei Candir. Só que nós temos também que entender que a União defende o seu lado. Como Fernando Henrique defendeu ao não regulamentar e quando criou, inclusive, a lei, os oito anos do Lula também, os quatro anos da Dilma também, eles estão no papel de defender os interesses do ente federado que é a União. Nós temos que compreender isso. Eu também concordo, deputado Zimmerman, talvez esse crédito que nós teríamos direito, nós podemos até abrir mão, mas, de agora em diante, nós temos que receber aquilo que nos pertence, que são essas isenções do ICM para as exportações e que é um dinheiro que pode nos salvar, inclusive. São bilhões de reais que estão deixando de entrar nos cofres públicos do Rio Grande do Sul e quem está pagando a conta é o cidadão gaúcho que não recebe serviços de qualidade, são os nossos servidores que não têm o salário em dia, é toda a sociedade. É, aliás, Maria Helena, eu queria aproveitar esse fim aqui para chamar os nossos prefeitos, os nossos vereadores. Eu, amanhã de noite, vou estar em Gravataí debatendo a Lei Candir na Câmara de Vereadores. Olha só. E, olha só, Gravataí tem uma perda anual de 28 milhões de reais por conta da Lei Candir. 28 milhões. Quer dizer, eu tenho certeza que a prefeitura de Gravataí, o povo de Gravataí ficaria muito feliz em ter esses 28 milhões para melhorar a infraestrutura da cidade, para melhorar, enfim, tantas coisas que precisam melhorar. Aliás, todos os municípios têm uma perda. A marcha dos municípios na semana passada trouxe a tona a MESES. Então, eu queria fazer esse convite a que prefeitos e vereadores se engajem nesse esforço, pressionem os seus deputados federais, os seus senadores aqui do Rio Grande, porque é isso mesmo, quem vai votar essa lei, quem está mandado a votar pela ordem do Supremo Tribunal Federal é a Câmara e o Senado. Eu acho que nós todos aqui temos um grande interesse de sair dessa situação dramática que o Rio Grande do Sul enfrenta há muitos anos. E agora, muito mais do que um caminho circunstancial e transitório, nós temos uma possibilidade, através da Lei Candir, que é uma possibilidade permanente. E é isso que nós temos lutado e vamos continuar depilhando numa boa, porque temos uma visão diferente da visão do governo que hoje governa o Rio Grande do Sul. O André de Nova Petrópolis, o senhor falou agora da situação dos estados, de certa forma, os estados se uniram muito nesses últimos meses, até principalmente os estados em piores situação, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas ele quer saber o que estão fazendo para equiparar, briga pela diferença na guerra fiscal dos estados, já que o Brasil é um só. É o André de Nova Petrópolis que pergunta. Envolve um pouco muito o que nós discutimos ontem, André. No programa de ontem nós falamos muito a questão das isenções e a questão da guerra fiscal, até, eu não sei se vocês gostariam de falar um pouco a respeito sobre isso. Maria Helena tem, inclusive, tramitando no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, ele está por decidir que todas essas isenções que os estados deram, ao longo desses anos todos, na guerra fiscal, são ilegais. A Câmara e o Senado estão votando lá um projeto de lei para torná-las todas legais. Eu acho que, na verdade, se a gente for olhar o Brasil, esse Brasil convulsionado, ele tem necessidade, no mínimo, de várias reformas, menos a da Previdência e a Trabalhista. Mas uma reforma política e uma reforma fiscal é fundamental, porque, de fato, a guerra fiscal é uma guerra, a guerra fiscal é uma guerra de perdedores. Todos os estados, todos os municípios, todos os povos perdem com isso e ganham uma meia dúzia de empresas que têm mais lucros por conta disso. Então, eu acho que é muito importante essa questão e essa, esse é um grande, é uma grande luta que, na verdade, deve unir o país. Deixa eu passar para o deputado que nós estamos no finalzinho ali as suas considerações. Concordo, acho que essa reforma fiscal, ela deve seguir dentro do Congresso Nacional. Nós não podemos continuar com esse sistema que aí está. O Rio Grande do Sul, como eu disse antes, vive essa crise financeira, o auge, vem se arrastando, sim, há muitos anos. Todos os partidos que governaram o Rio Grande do Sul possuem a sua parcela de responsabilidade nesta situação e o momento exige que todos nós nos unamos em torno do futuro do nosso Estado, começando por soluções que melhorem o presente, mas, principalmente, que possamos construir um horizonte melhor para o nosso Rio Grande. Acredito que esse é o pensamento de todos os partidos. talvez nós temos divergências por qual o caminho, mas que todos nós queremos que o Rio Grande melhore, a isso eu tenho certeza. Está certo. Deputado Vilmar Zanquim, muito obrigada pela sua vinda aqui. Também, deputado Tarcísio Zimmermann, obrigada mais uma vez e sintam-se à vontade de virem aqui em outros momentos. Obrigado. E nós agradecemos, é claro, a sua audiência. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite. Até amanhã às 8h15. Agora o debate TV é um pouquinho mais cedo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.